E aí vocês, gestores escolares! Como vocês decidirão quais itinerários irão oferecer no ensino médio? Ué, mas como vocês tomaram essa decisão? Vocês sabem quantos alunos das escolas de vocês se interessam por cada itinerário? E sobre os cursos técnicos? Eles são vários. Quais você irá oferecer? Vocês não conhecem o IDEM? Calma, eu vou explicar. O IDEM é um teste desenvolvido para facilitar o processo de escolha dos alunos por um itinerário, evitando trocas desnecessárias e otimizando o tempo. O teste pode ser respondido no computador, no tablet, celular e até em papel. Com os resultados dos seus alunos, cada escola pode fazer o seu planejamento escolar de forma sustentável. Todos ficam satisfeitos. Gestores, professores, alunos e pais. Eu achei incrível. E vocês? Ué!